Mais um conteúdo muito especial para você que acompanha as redes sociais do Catequistas Brasil e que você pode compartilhar com amigos, com a sua família, que você vai conferir agora. Estamos aqui no Catequistas Brasil 2023 e agora nós vamos ouvir um pouco do diácono Alexandre Varela, o famoso Catequista. Sou eu, o famoso culpado por o Catequista. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, graças a Deus. Eu queria que o senhor falasse primeiramente como surgiu esse projeto do Catequista. Então, ele surge em 2011, pela necessidade, eu estou aqui pensando em 2011, porque já faz tanto tempo que a gente fica velho e esquece as coisas. Mas ele nasce em 2011, pela necessidade de uma turma de Crisma. Eu sempre fui, sempre fui, desde a minha conversão, em 2001, eu sou o Catequista de Crisma. Então, a gente está fazendo aí 21 anos de catequese, dentro da catequese. E uma das turmas de Crisma era muito perguntadeira, especialmente... Todas são, né? Mas especialmente sobre Bento XVI. Era uma época em que a imprensa estava falando muito de Bento XVI. Ah, que o Bento XVI é nazista. Ah, que ele é chato. Ah, que ele é tradicionalista. Ah, que ele é isso, que ele é aquilo. Então, assim, toda hora tinha um adjetivo novo para o Papa Bento XVI. E aí, as pessoas perguntavam muito. E a gente se dedicava a responder, evidentemente. A catequese também é lugar de mostrar ao católico a verdade sobre a igreja dele, diante daquilo que o mundo fala. Só que o problema é que, de tanto fazer isso, eu comecei a atrasar a catequese, propriamente dita. Eu estava dizendo para eles, olha, a gente aqui, vocês vão sair, sei lá, formados em imprensa sobre o que a imprensa fala na igreja católica e não vão sair catequizados. Então, eu preciso aqui continuar a catequese. Mas eu quero que vocês perguntem. É justo que vocês perguntem. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um bloguinho, era a época do início da ascensão dos blogs, aquela coisa de WordPress, Blogger, estava tudo ali no mato. Que surgiu o termo blogueiro, né? Que surgiu o termo blogueiro. Aí eu vou fazer um bloguinho, aí vocês me trazem as perguntas, eu anoto e respondo no bloguinho. Até por isso, o catequista nasceu muito informal, porque era para aquelas 30 pessoas ali. Então, o meu texto tinha piada, eu brincava com as pessoas. Então, assim, era um ritmo de meme falando de religião. Isso só acontecia porque eu estava me expondo para 30 pessoas que já conheciam o meu estilo de falar. Só que imediatamente, naquele momento, a gente está falando de 2011, ninguém fazia isso na internet. Porque fazer meme católico, todo mundo faz. Na época, e eu falo isso com toda a propriedade do mundo, porque a gente tomou todas as pedras. Então, já que eu tomei todas as pedras... Tem um mérito agora. Agora, que era o meu mérito, né? A gente começou isso lá atrás, não tinha ninguém fazendo. A gente tinha outros sites de catequese, muito bons até, mas poucos, mas todos com uma linguagem muito formal. Essa coisa da informalidade, da brincadeira, isso surgiu com a gente. E fez muito sucesso, que era algo que não foi planejado para. Quando a coisa começou a crescer, porque aí os crismandos foram falando para outros crismandos e tal, a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Quando a gente chegou, em dois meses, a gente tinha 4 mil acessos diários. E de onde que sai isso? E aí eu entendi que eu tinha nas mãos, não mais, um bloguinho da turma de Crisma, mas um veículo que eu podia catequizar 4 mil pessoas naquele momento. Então, você fica pensando, poxa, é uma paróquia. Até mais. Até mais. Eu tenho uma comunidade agora. Então, aí sim, a gente cria todo o conceito, o domínio, o catequista, a marca. Mas desde o começo você já deu esse nome, o catequista. Foi o que veio na cabeça. Porque eu falei, bom, o que eu estou fazendo? Eu sou o catequista. Porque naquele momento era eu falando com os meus crismandos. Então, quem sou eu? O catequista. E aí, quando essa coisa se institucionalizou mesmo, como o catequista, e também essa era uma época, 2011, que os blogs, eles nunca eram com o nome verdadeiro do dono. Hoje, até por causa do Instagram, as pessoas usam o próprio nome. Talvez se eu começasse hoje, eu começasse como Diácono Varela. Sei. Mas, naquele momento, ninguém fazia isso. Você sempre arrumava um apelido. O blog, o maior blog daquela época na internet brasileira era o Jovem Nerd. Hoje, eles usam o nome Alexandre Ottoni, que é o nome dele. Mas, na época, ninguém sabia o nome do Jovem Nerd. Isso era um mistério. Então, era essa a pegada. Então, o catequista. Quem é o catequista? Ninguém sabe. Não tem imagem, não tem nada. Durante muitos anos, a gente passou, inclusive, as pessoas não sabiam quem escrevia o blog. Então, assim, era uma outra época, era um outro contexto, mas nasce dessa maneira. E a coisa se espalha de maneira incontrolável. E, com a graça de Deus, a gente institucionaliza tudo, faz a marca, cria o site, cria o conceito e começa o trabalho, que já dura uns 11 aninhos. E hoje, você tem uma equipe que cuida disso ou continua sendo só você? Eu e minha esposa. Para o povo que está bolado. Pô, o cara está de clerical falando de esposa. Diácono permanente. Eu tenho esposa e seis filhos, ok? Então, só para isso. Eu queria que você falasse também como que entra o diaconato aí na sua história. Não é o padre que pula a cerca, não. Pelo amor de Deus. Eu sempre explico isso. Mas, assim, no modo geral, algumas pessoas na rua devem estranhar, né? Direto. Porque, por exemplo, eu tenho um caso. Uma vez, eu batizei uma criança. Dei por óbvio que quando você fala, ah, diácono, a pessoa sabe. Mas, óbvio que não sabe, né? Isso não é comum. Aí, eu não expliquei nada e fiz o batismo da criança. Foi maravilhoso, tudo mais e tal. E aí, à tarde, eu fui, foi na minha paróquia. E, à tarde, eu fui para a pracinha com os meus filhos, que fica... É uma praça que fica atrás da paróquia. E aí, claro, a família estava ali passando, voltando do almoço de comemoração do batismo. Olha isso. Aí, me encontra de bermuda, chinelo, seis crianças e mulher. Aí, eu tinha uma senhora assim. Aí, eu notei que a senhora estava tentando se esgueirar para trás do carro, sabe? Aquele negócio, assim, de ficar olhando. Aí, eu olhei para a Viviane, minha esposa. Eu falei, cara, olha só. Aquela senhora está achando que eu sou padre e pulando a cerca. Eu tenho que ir lá falar com ela. O que você vai falar? Eu vou falar a verdade. Então, cheguei lá, senhora, tudo bom? Foi o diácono que batizou o fulaninho. Já esqueci o nome da criança. Aí, ela, eu sei, eu sei. Tadinho. Aí, eu expliquei e tal. Aí, ela ficou aliviada. Ai, meu filho, o que... Mas, eu fiquei tão triste. Eu quase chorei. Fiquei pensando se o batismo do meu netinho valeu. E que bom que você foi lá, então, né? Que senhora ia ficar com essa preocupação. A partir daí, eu passei sempre a falar o que, de certa forma, é bom para divulgar o próprio diaconato. Então, enfim, o diaconato entrou na minha vida muito recentemente, há um ano atrás. Mas, o Catequista, nesses dez anos, é uma obra que eu chamo como da família. Sou eu e Viviane que fazemos, minha esposa. Só que, para eu estar aqui, para a Viviane estar respondendo todos os directs que a gente recebe, a gente deve receber, em média, uns 500, 600 directs todos os dias. Nossa. E são todos respondidos. Todos. Não fica nada sem resposta. Às vezes, até, a resposta é tipo monossilábica. Ah, isso aqui é pecado? É. Fim. Ou não. Porque não dá para você elaborar. Mas, às vezes, não. Às vezes, as pessoas colocam uma situação mais complexa. A gente chega a ter que recorrer a livros e estudar para dar resposta no direct, que é uma catequese invisível. Mas, hoje, no dia de hoje, talvez seja o maior trabalho, o trabalho mais volumoso que nós façamos. É esse atendimento pessoal. Você imagina alguém que atende 600 pessoas por dia, né? E nós fazemos isso. Então, para que a gente consiga fazer, de certa forma, toda a família cede um pouquinho. Então, é a mãe que fica um pouco mais afastada. Hoje, é basicamente o trabalho da mãe. Mesmo não sendo remunerado, é o que ela faz. Então, isso impede dela passar determinado tempo com as crianças. Eu, e nós temos seis filhos, não é pouca criança, não. Então, eu tenho um trabalho, eu tenho um emprego normal. Então, isso já tira meu tempo. Aí, quando eu chego em casa, também tenho que ver as coisas do catequista. Por exemplo, eu estou aqui agora. Então, tudo isso é uma entrega familiar. Meus filhos... Eu tenho três adolescentes e três filhos pequenos. São duas linhadas que eu falo. Os mais novos acham o máximo e está tudo certo. Para eles, não tem tempo ruim, está tudo lindo. Criança é criança. É sempre maravilhoso. Os mais velhos, eles olham... E um dos medos que eu tinha é... Puxa, essa galera na adolescência vai odiar a igreja. Porque eu fiquei com esse medo. Tira tempo deles. Como é que vai ser isso? E eu falava com o Vivi. Mas Deus é bom. Deus é providente. E hoje eles apoiam a gente. Então, de certa forma, alguns já até editam nossos vídeos. Os outros dão ideia. Os mais velhos se tornam coroinhas. Então, servem junto comigo na misa. Então, sim. Virou realmente um trabalho. Independente de ser remunerado ou não. Uma oferta da família. Então, o catequista hoje é da família Varela. Então, assim, eu gostaria muito de ter ajudantes. Mas não tem dinheiro para pagar. E a MES é enorme. Então, assim, a gente só pode contar com a gente mesmo. E como é aplicar na família, principalmente com as crianças, o que você ensina para os outros? Na verdade, é o contrário. O que a gente foi aprendendo com eles, a gente foi ensinando. Legal. Porque eu sempre fui catequista de jovens e de adultos. Eu nunca fui catequista de crianças. A Viviane também. E as crianças entraram. Essa catequese infantil, esse jeito de falar de Cristo para as crianças, veio justamente dos nossos filhos. E tudo começa... Olha, assim, eu lembro muito bem. Tudo começa num dia em que nós estamos na igreja. E a paróquia perto da minha casa é a Nossa Senhora de Copacabana. Lá em Copacabana, no Rio de Janeiro. E ela tem uma cruz muito bonita, muito grande. Com Cristo. É aquela cruz que é assim. Porque Cristo está machucado, pero no mucho. Não é tão realista. Então, é boa. É aquela cruz que é fácil de olhar. Mas tem lá os machucados. E ela é muito bonita. E muito grande. E aquilo chamou a atenção das crianças. As crianças sempre iam à missa. Sempre iam. É importante levar a criança à missa. Então, sempre iam à missa. Até que lá pelos três, quatro anos da mais velha, ela pergunta. Pai. Caiu a ficha nela. Pai. Por que que a gente... Por que que tem aquela estátua ali daquele moço machucado? Por que que ele está pendurado ali? Aí a gente explica. Por que que ele é papai do céu? Mas por que que o papai do céu está pendurado? Ele morreu? E aí pronto. Aí você está diante de um momento em que você precisa explicar a cruz e o sofrimento para crianças de quatro e três anos. Porque eu tenho os mais velhos, a mais velha, e um ano e meio depois nascem gêmeos. Então, a mais velha tinha quatro, quase cinco, e os gêmeos tinham três. Então, você precisa juntar o povo para falar de sofrimento, de sacrifício, de morte. Mas também para falar de ressurreição, de misericórdia, de doação de si. E aí, naquele momento, eu pensei, gente, será que eu devo falar? E aí eu lembrei que eles tinham visto um monte de filmes. E os bichos morrem, a galera morre nos filmes. Você pega Bambi e morre a mãe. Você pega o Rei Leão e morre o pai. Você pega o Star Wars. O que é o Anakin antes dele virar o Darth Vader? É melhor que ele morresse, mas nem morreu, ele morreu. Só ficou sofrendo. Você tem aí... Cara, eu estou dando spoiler dos filmes. Lamento, você não viu o Rei Leão, você não viu o Star Wars. Não dá, né? O Ultimato, pô, o Ultimato já é velho. Então, vou dar spoiler. Morre o Homem de Ferro, gente. Então, assim, eu não posso ter medo de falar de morte. E quando as crianças... Aí tinha muita criança... Aí já fazendo um paralelo com isso, que eu lembrei. Falei do Homem de Ferro. Tinha muita criança no cinema vendo o Ultimato quando eu fui ver. E morre o Homem de Ferro. E as crianças ficam... Puxa, morreu o Homem de Ferro. E no final, elas aplaudem e falam... Puxa, o Homem de Ferro deu a vida. Elas entendem. Então, se elas entendem o sacrifício do Homem de Ferro, é porque não entenderiam o sacrifício do próprio Deus, que é verdadeiro. Quer dizer, não é o filme. É um sacrifício real, por um motivo real, que é a minha própria salvação. Então, nessa época, eu não tinha o Homem de Ferro, mas tinha todos os outros filmes. Eu me libertei. Eu falei, não, vou falar do sacrifício. E essa aposta foi muito acertada, porque elas compreenderam plenamente. Então, hoje, eu sempre digo, nas catequeses infantis, partam sem medo do sacrifício de Cristo. Porque elas precisam entender desde cedo que o Papai do Céu é Deus, que se entregou por mim, por um amor imenso. E elas entendem isso perfeitamente. A gente adulta que problematiza. Elas entendem isso perfeitamente. E a gente não tem porquê ter medo disso. Isso eu vejo muita catequese fazendo o Cristo de amiguinho. Ah, é o amiguinho que joga a bola, é o amiguinho que brinca. Jesus não é amiguinho. Jesus é Deus. Ele morreu por você. É muito maior, é muito mais sério. Porque um amiguinho... Quantos amigos você já teve, Céssia? Você lembra dos seus amigos todos de infância? Poucos. Poucos, né? Então, os amiguinhos que jogavam bola comigo, eu já esqueci. E a gente nem sabe se eles realmente dariam a vida por nós. Sei, é isso. Então, os amiguinhos que jogam bola, a gente esquece. Na hora do aperto, né? Que às vezes você pode falar, não, eu daria, mas... Pois é, mas o Cristo, aquele que deu a vida por mim, isso eu não posso esquecer. Então, ele não é um amiguinho. Ele é o Deus que me ama infinitamente. E as crianças, muito mais do que nós, estão super preparadas para receber esse anúncio. E, de novo, isso não é uma ideia nova, né? Porque está lá Cristo dizendo, se não fordes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Por quê? Porque as crianças entendem, as crianças abraçam, as crianças estão prontas. Nós crescemos e vamos criando barreiras. Então, é a partir disso que surge, é a partir das nossas experiências que surgem as catequéss do catequista. Tanto em termos doutrinais, para adultos, jovens, quanto nessa coisa de falar de filhos e tal. E a gente gosta muito de pesquisar. A gente é meio maluco. A nossa casa é pequena. Até tem um monte de gente. Estão oito pessoas lá dentro. Mas ela é muito pequena. São dois quartos só. Mas deve ter uns três mil livros ali dentro. Espalhar todo o canto da casa. Você faz assim e deixa eu limpar aqui, tem um livro, cai. É assim, né? A coisa... Por quê? Porque nós amamos estudar. A gente ama a igreja. A gente ama as perguntas. E o povo puxa, né? Então, de novo, a gente recebe 600 directs por dia. Então, a galera pergunta. Tem coisa que a gente não sabe. Aí não sabe, mas vou pegar onde. Olha, esse tema é bom. Vamos responder esse aqui, mas vamos pegar essa resposta e transformar numa catequese e fazer um post sobre isso. Então, assim, o nosso próprio público vai puxando da gente aquilo que a gente precisa. Perfeito. Eu queria que você me dissesse como você vê a importância de um evento como esse, Catequistas Brasil. Catequistas Brasil é uma revolução. Catequistas Brasil une... Olha, veja bem. Tem muita gente que quer viver a igreja. Isso é ótimo. Isso é maravilhoso. Não vai nenhuma crítica a essas pessoas, não, tá? É maravilhoso. Muitas pessoas querem servir a igreja. Isso é mais maravilhoso ainda. Agora, que muitos queiram ser catequistas, isso é espetacular. Porque eu sempre falo, para pastoral do Sopão, e de novo, não vai demérito nenhum para o Sopão, mas você precisa do quê? Você precisa estar lá e fazer a distribuição. É claro que tem também suas dificuldades, tem suas vicissitudes, você se expõe. Se você vai cozinhar o Sopão, tem outras dificuldades, tem a questão do dinheiro. Então, tem lá seus desafios. Mas, é o Sopão. Você precisa de um monte, você precisa de muito boa vontade, mais do que de habilidades. Para ser catequista, você precisa de habilidade. Não dá para ser um catequista, meia bomba. Não dá. Ah, vou lá ajudar. É, vou lá ver. Porque muitos catequistas fazem isso. Ah, eu estou ali, pô, conta comigo aí. Aí, o catequizando te pergunta o negócio, você inventa. Você não pode. Ali, você está lidando com a alma do cara. Aquele cara vai aprender o que você falou e vai aplicar na vida. E vai passar isso para frente. E eu não sei se aquilo pode ser uma pedra de tropeço na salvação daquela pessoa. Então, isso é grave. O catequista, ele está lidando com uma matéria muito grave. Então, ele precisa estudar muito. Ele precisa se esforçar muito. Ele precisa ser um abnegado de fato. Até porque todo mundo teve aquele professor que entrou na sala de aula e falou o seguinte, olha, gente, pode perguntar, mas eu não sou o dono da verdade. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou trazer a resposta. Todo mundo já teve esse professor. Aí, o que aconteceu com esse professor? Perguntaram um negócio que ele não sabia. Aí, ele virou e falou, vou pesquisar. Aí, todo mundo, olha, viu, foi humilde, pô, que bacana. Aí, ele pesquisou e trouxe a resposta. Mas, que professor maravilhoso, ele pesquisou e trouxe a resposta. Isso funciona, Céss? Uma vez. Na segunda? Ah, não sei. Tá. Na terceira, esse cara não sabe nada. Toda hora, ele tem que pesquisar para trazer essa resposta. Muda. Perde a credibilidade. Perde a credibilidade. E o catequista, eu sempre digo, o catequista não é um professor. Ele é um mestre. Ele precisa ser seguido. O catequista precisa ser olhado e seguido. Por quê? Eu não posso só falar. Eu preciso fazer. Eu preciso mostrar. Então, as pessoas, quem está na catequese está olhando. eu mesmo fui convertido dentro da crisma. Por isso me tornei catequista. Por gratidão. Fui convertido dentro da crisma. Eu olhava para o padre que me catequizou, o padre Paulo Romão, que hoje é bispo, auxiliar do Rio de Janeiro, e eu olhava para ele e falava, por que esse cara está falando isso? O que ele ganha? Quem é ele? Então, se eu não percebesse percebesse que, de fato, ele não era louco, ele era um cara inteligente, ele era um cara que acreditava naquilo que estava fazendo. Quando a gente saía, que às vezes ele chamava todos os crismandos para, vamos comer uma pizza. Ali, naqueles momentos de convivência, eu percebi que ele era quem, aquilo que ele ensinava. então fazia sentido, a conta fechava. Pô, esse cara vive isso. Esse cara vive isso, vive bem e é feliz. Puxa, eu acho que ele é até mais feliz do que eu. Então, acho que eu quero viver isso aí também. E aí é o testemunho que arrasta. Aí as palavras que foram ensinadas fazem sentido. Então, não é uma questão de dar conteúdo, de entregar conteúdo. É entregar a vida com o conteúdo. então você se torna de fato aquilo que a gente tem na filosofia que é um mestre. O que era um mestre? O que Sócrates, Platão, essa galera fazia? Tinham seus discípulos e o que eles faziam? Ensinavam, iam vivendo junto com eles e ensinando. Assim como a gente tem na era mais medieval os mestres de ofício. Então, você tinha um aprendiz e um mestre. Ele estava ali fazendo e ensinava o aprendiz a fazer. Como? Fazendo. Ele dizia, ó, é assim, 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 teoria. E aí o aprendiz olhava o mestre aplicando a teoria. E aí ele via, ah, vou fazer assim. E fazia. Então é olhar e seguir, olhar e seguir. Esse é o método de Deus. Imagina, quando Deus chama os apóstolos, São João Batista está lá, passa Cristo lá atrás, eis o Cordeiro de Deus eis aquele que tira o pecado do mundo. Aí João e André não entendem nada, que ninguém que entenderia, né? Imagina, o povo judeu está esperando o Messias há 3 mil anos. Aí, eis o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Gente, ué, ué, chegou, e é aquele cara ali com sandália, não está voando, não está brilhando. Mas João e André foram checar. Foram simples de coração. Todo mundo, ninguém deve ter levado a sério, foi todo mundo embora. João e André foram checar. porque se João Batista, que é um profeta, aponta para aquele cara normal, né? Que tem a aparência de uma pessoa normal e diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, deve ter alguma coisa ali. Então, João e André vão até aquele homem. Rabi, onde moras? Né? Mestre, onde moras? O onde moras é quem é? Porque, né? Você pega qualquer cidade pequena, você puxa a ficha corrida do cidadão, ó, quem mora ali? Você puxa cinco gerações da vida da pessoa. Então, Rabi, onde moras? E aí, Cristo, né? Jesus, ele não vai fazer um tratado, não vai fazer, ó, eu sou o Cordeiro de Deus, eu sou o Cristo, ah, o Messias, fala nada. Vinde e vede. E aí, o que a Bíblia narra? E eles passaram a tarde com ele. Era a hora décima, aproximadamente, quatro da tarde. E eles passam a tarde. Quando eles chegam, quando João e André chegam de volta em casa, eles dizem, encontramos o Messias. Se dá conta disso, Céssio? Imagina você chegando em casa e dizendo, ó, Jesus voltou, a parousia, né? Jesus voltou. Assim, ou você é maluca, né? Surtou, foi no Catequismo Brasil e surtou, né? Ou, você viu realmente alguma coisa imensa a ponto de dizer isso, né? Então, o método de Cristo foi o relacionamento. eu digo tudo isso para quê? Formar mestres que sejam capazes de conhecer a igreja, que sejam capazes de se relacionar, que sejam capazes de dar testemunho com a própria vida, sejam capazes de organizar uma catequese, isso é algo muito, muito, muito difícil. e ter momentos de formação, locais de formação que possam auxiliar esse trabalho é incrível. E é incrível quando a gente olha para o ginásio lotado de catequistas, eu mesmo, quando estou ali no palco, eu olho para frente e falo, meu Deus, são duas mil, três mil pessoas que querem mudar o Brasil e salvar almas. mudar o Brasil salvando almas. Sabe, não é mudar o Brasil com a política que tudo bem, é necessária, não é mudar o Brasil com projetos sociais que tudo bem, é necessário, mas é ir além, é mudar o Brasil salvando almas. Isso é incrível. Então, que a gente consiga reunir três mil pessoas com esta intenção, isso é um tesouro, isso é incrível. Então, por isso que eu digo, o Catequistas Brasil é uma grande revolução. Então, não é só um belo evento, é uma revolução de fato, é um local que ajuda a salvar almas, que ajuda a formar mestres que voltarão para as suas dioceses e com a graça de Deus, porque é Ele que faz todas as coisas, salvarão almas. Amém. E eu queria que você deixasse um convite para as pessoas que poderão vir nas próximas edições. Pelo amor de Deus, venha. Você não sabe o que está perdendo. Esse lugar aqui, ó, convite para a próxima edição. Vou fazer vários convites. Primeira coisa, me segue no Instagram, o Catequista Oficial. Fim. A segunda coisa, esse lugar aqui, como eu falei, é um lugar que nós juntamos as pessoas que querem salvar almas. Esteja junto, faça parte. E, além disso, é o Santuário Nacional de Aparecida. É o melhor lugar do mundo para você estar. É um lugar em que você tem uma uma gama enorme de lojas católicas que vendem as coisas que a gente gosta de comprar. Não é à toa que nos intervalos está todo mundo com um monte de bolsa, porque é legal. Às vezes, você tem uma loja católica na tua cidade ali e você acha três, quatro, aqui você acha tudo, cara. Aqui é o lugar para estar. Além disso, eu nunca vi um lugar que congregasse tantas palestras com tanta qualidade. e, obviamente, eu não falo por mim. Eu falo por toda a programação. Eu encontro aqui gente que eu sempre quis escutar na vida e nunca tive oportunidade, só pelo Instagram, só pela internet. De repente, eu encontro aqui ao vivo. Também forjei muitas amizades aqui. Encontrei gente de todo o Brasil que hoje permanecem comigo, que hoje conversam comigo, mandam WhatsApp, mandam direct, se tornam meu aluno, porque eu tenho um curso para catequistas também. Então, se tornam meu aluno, a gente fica junto. Então, se cria uma grande rede, uma grande comunidade de pessoas que querem salvar almas. Então, assim, se você quer ser catequista, esse aqui é o lugar para estar. Então, não é um convite, é uma intimação. Agora, se você acha que não dá, que não precisa, tudo bem. O Sopão é sempre uma opção de pastoral. muito obrigada, viu, pela participação. De nada, Céssio. Fica com Deus. Deus abençoe a todos. O Catequistas Brasil não será o mesmo sem você. Então, aproveita e já corre para fazer a sua inscrição para você conferir conteúdos como esse presencialmente. A gente está te esperando, hein? O Senhor me chamou Aqui estou Sou mensageiro do amor Para fazer a sua inscrição Obrigado.